Fala aí galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo E conseguimos aí pegar o Prestigio Master O Mestre de Prestigio E o Prestigio nesse BO4 Tá um pouquinho diferente dos anteriores Porque tem o modo de personalização do Prestigio Você pode personalizar o íncone E você pode usar qualquer íncone que você já teve Do Prestigio 1, 2, 3 ou 4, 5, entendeu? Qualquer um desses E você ainda pode ir liberando Prestigios de outros codes Do BO4, BO3, BO1 E eu vou estar deixando no cantinho aí da tela Pra vocês dão uma observada nesse Esse negócio é bem bacana Chegamos aí no Prestigio Master Graças a Deus, mano Fluiu de boa A gameplay também foi maneira Foi nessa gameplay que eu consegui pegar o Prestigio Master E é isso aí, gurizada Tá bem da hora o jogo E agora a minha opinião no jogo Eu acho que eu já posso Fazer minhas críticas Porque eu peguei o Prestigio Master Então eu já joguei bastante esse COD Claro que não, ainda vou jogar muito mais Mas já dá pra me falar alguma coisa nele E pra mim o COD tá fluindo muito bem Só que o que eu esperava mais desse COD Seriam mais atualizações Mais armas E coisas que não tão acontecendo Eles tão lançando Uma atualização aí por mês aí praticamente E a gente... A atualização passada foi ao Tier 200 E foi bem de boa conseguir chegar Legal E agora veio a atualização no Tier 100 E já concluí já Já tô até no Tier 150 E não temos que esperar mais coisa pra vir A próxima atualização no mês que vem Isso aí que tá bem chato, entendeu? Porque quando lançou esse COD Por ele não ter campanha e tal A Triarch falou que seria o COD mais completo Entendeu? Eu não... Eu multipliei ali Parece que tá meio abandonado Mas... Tá fluindo de boa E... E... Em questão às armas também que temos Todas elas são bem de boa de jogar Fora as snipers Como eu falei pra vocês Vou fazer um vídeo De guia da Dark Matter Melhor forma porque Nem sempre a gente vê num canal Uma classe E essa classe serve pra gente Por exemplo, eu Eu via muito o canal do Caprio E... Ele dava dicas de classe Mas eu não conseguia encaixar a classe dele na minha Então eu montei a minha própria Talvez a minha sirva Talvez a do Caprio sirva pra vocês Cada um tem o seu estilo de jogo Então... Talvez os próximos vídeos aí Eu vou começar um guia pra vocês De como tá Pegando seus headshots Mais tranquilidade E... As snipers também Eu não... Não manjei jogar muito bem não Mas eu vou dar uma treinada aqui Vou dar uma dica pra vocês Vou passar pra vocês o que Eu adquiri Nesse meio tempo E... Espero que ajude vocês também Que tão tentando Em busca da sua Dark Matter aí Camuflagem bem maneiro Bem... Bem... Bem legal mesmo Vale a pena Vale a pena não só pela camuflagem Vale a pena porque também você conhece Cada tipo de arma do jogo Entendeu? Então quando você encontrar um cara Na sua frente de sniper Um cara que joga bem Você já vai saber O que você tem que fazer Qual é a movimentação que você tem que fazer Entendeu? Quando você bater de frente com um cara de faca De... De shot Entendeu? Você vai saber legal Então... Em busca da Dark Matter Vale muito a pena Por isso Você vai adquirir muita coisa Jogando até você pegar Você se estresse e tal Mas você é bem recompensado com isso E... E é isso aí gurizada Entendeu? Quem não for inscrito aí no canal Não esquece de se inscrever mano Deixar aquele like Que ajuda muito Entendeu? Dar uma força aí no canal E... Te ajudar na divulgação aí É isso que eu peço pra vocês aí E... Outra coisa também é... Agora o prestígio também Eu não comentei isso Mas o prestígio Eu já cheguei no prestígio mestre Mas ainda você vai subindo de level Até o nível 1000 Que aí você libera no nível 1000 Todos os ícones de outros Os ícones, né? Como se pode dizer? O emblema O distintivo Acho que é assim, né? Sem o distintivo de outros cores Você já libera tudo no nível 1000 E é isso aí gurizada Espero que vocês curtam o vídeo aí Não esquece Não se inscrever no canal Deixar aquele like Valeu? Fica com o vídeo aí Que tá super top Um abração E... Fui! 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 Tchau. 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 Tchau.